A educação inclusiva foi pauta de audiência pública, que contou com a participação de especialistas no tema e educadores. O debate é fundamental para a elaboração de políticas públicas mais inclusivas. Você sintonizado na TV Câmara Osasco, nós participamos de uma audiência pública sobre educação na primeira infância para crianças atípicas, comandado pela vereadora Juliana Dati Voz. E o representante do Poder Executivo foi a Gislaine, representando a Secretaria de Educação. Um assunto muito pertinente, contemporâneo, que vem de encontro com a realidade de mais de 2.400 crianças, que têm algum tipo de necessidade especial, as crianças atípicas. Acho que a proposta inicial para essa audiência pública é trazer encaminhamentos para o Executivo. Eu agradeço muito sua presença, como ela disse, foi bastante propositiva. A ideia não é entrar só em embate, mas é trazer o encaminhamento, tudo o que a gente precisa para funcionar. Foi uma discussão bastante positiva, foi muito bacana a participação de todos aqui. E as ideias que foram tiradas foram realmente para melhorar a educação do município. Não houve nenhum embate e foi extremamente importante para a gente repensar a educação inclusiva no município de Osasco. E a gente fez uma lista aqui de alguns encaminhamentos. O primeiro passo é concurso público, tem que chamar os professores, porque tem escola faltando cinco professores, por exemplo. Como que o professor consegue dar conta dos alunos, de modo geral, e também dos estudantes que têm questões de inclusão. Formação qualificada para professores e para toda a equipe escolar, desde o apoio, etc. A E, em todas as escolas. A rede de apoio e de proteção precisa funcionar do município, porque não existe até hoje. O plano municipal da infância tem que ser tirado do papel, foi concluído agora, e tem que ser executado. Equipe multidisciplinar, para poder fazer o atendimento mais especializado. O plano socioemocional, para também fazer essa equipe multidisciplinar conseguir atuar. Envolver outras secretarias é algo fundamental, porque a saúde e a assistência social têm que fazer parte dessa rede de proteção. E o acolhimento constante das famílias tem que ser institucionalizado. São essas as propostas. Para a gente, além de trazer a diferença, a necessidade, é ser encaminhativo. Col到90. Colo. Colo.